Olá, queridos irmãos, aqui quem fala é o presbítero André Sanches. Bem-vindo de volta. Hoje temos mais estudo da Palavra de Deus. Dúvida na tela. Eu não entendo por que Deus, sendo tão poderoso, criador de tudo que existe, de todos esses planetas e galáxias, por que Ele não facilita as coisas para nós? Por que temos de passar por tanto sofrimento, por tantas adversidades? Se Deus pode multiplicar pão e peixe, por que não pode resolver problemas como o da fome no mundo? Eu amo a Deus, mas são perguntas sinceras que queria muito entender. Muito obrigado, querido irmã. De fato, são perguntas interessantes e sinceras. E nós temos a resposta na Bíblia. Eu quero convidar você, vamos até a minha lousa de explicações, que nós vamos entender esse tema complexo, mas que dá para a gente compreender bem olhando para a Palavra de Deus. E claro, se você gostar, deixe o seu like e abençoe o nosso trabalho. Vamos lá, então, aprender mais da Palavra. Então, vamos lá, texto na tela, vamos começar com Salmos capítulo 33, versículo 9, que diz o seguinte, Pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. É um texto bíblico que fala a respeito da grandeza do nosso Deus. Mas esse texto causa um problema na mente de muitas pessoas. Textos como esse intrigam o nosso coração. Por que, presbítero? Olha só, Deus não é o Todo-Poderoso, como diz aqui. Ele não pode simplesmente me dar uma solução do meu problema rapidamente e pronto, tudo está resolvido. Deus não pode simplesmente resolver os problemas que existem ali graves no mundo, de forma que nós vivamos com mais paz no nosso coração, mais tranquilidade. E isso de uma forma rápida, em um estalar de dedos. Queridos, falando de poder unicamente, Deus pode fazer o que Ele quiser, não é mesmo? E isso intriga muitos corações. Todos os dias essas perguntas são feitas por cristãos e também por não cristãos, que acabam por questionar o Deus que é pregado através da Bíblia Sagrada. Acreditam que Deus deveria simplesmente, num passe de mágica, trazer soluções instantâneas aos problemas humanos. Eu quero chamar você hoje a refletir um pouquinho a respeito dessa questão. Eu vou separar o nosso estudo em três partes. Na primeira parte, eu quero trazer para você um pouquinho de reflexão e teoria sobre o assunto. Depois eu quero analisar um exemplo bíblico para te mostrar o porquê de algumas ações de Deus. E aí nós concluímos o tema vendo um exemplo prático de alguém na Bíblia que entendeu o que Deus faz, como Deus faz e agiu. E aí sim, as coisas de Deus começaram a funcionar ali naquele lugar, ok? Então fique até o final para que a sua compreensão seja completa. Vamos começar falando por que Deus não usa o seu poder para nos ajudar naquilo que nós achamos que é necessário. Eu já vou explicar isso, mas antes, embaixo desse vídeo, botão inscrever-se, faça parte do nosso canal. Lembrando aos irmãos que estão abertas as vagas dos nossos cursos. Conheça a sua Bíblia de capa a capa, destaco aqui para você. Você vai conhecer a Bíblia inteira de Gênesis e Apocalipse em videoaulas. E para aqueles que querem estudar apenas o Apocalipse, o nosso curso está no ar. Comentado os 404 versículos de Apocalipse, ok? Informações, primeiro comentário fixado, está ali o link de todos os materiais. Queridos, não podemos negar que Deus tem esse poder de simplesmente resolver tudo aquilo que as pessoas acham que está errado. Fazer, por exemplo, aparecer empregos. Por exemplo, eu penso o seguinte, olha, aquele meu irmão não deveria estar desempregado. E Deus estrala os dedos e pronto, aparece um emprego. Deus acabando com a fome de um minuto para o outro. Deus acabando com as crises. Deus dando soluções fáceis e rápidas aos problemas das pessoas. Isso seria um sonho, não é mesmo? Pelo menos, é assim que as pessoas pensam que algumas coisas deveriam ser solucionadas. No entanto, quando nós olhamos, nós observamos que a realidade se impõe. Deus não escolheu agir dessa forma. E quando nós falamos das escolhas de Deus, nós precisamos aprender, saber lidar com a sua vontade soberana, sem fazer birras. Por exemplo, eu já vi crentes dizendo o seguinte, olha, Deus tem que me dar, tem que fazer tal coisa que senão eu não creio mais nele. Isso se chama birra. Tentamos impor os nossos pensamentos humanos como se Deus fosse obrigado a segui-los. Ou como se Deus fosse perder, se a gente parar de crer nele. Deus vai perder a minha fé. Irmãos, Deus é maior do que tudo. Nós precisamos dele e não o contrário. As escrituras nos ensinam que Deus é soberano. E ele não abre mão da sua soberania. Até porque ele é perfeito. Os seus planos são perfeitos. A nossa compreensão é imperfeita. Os nossos atos são imperfeitos. Querer soluções milagrosas de tudo, o tempo todo, não é o melhor caminho na ótica do Senhor. Senão, ele faria acontecer. Então, nós já começamos a compreender aqui que Deus tem propósitos em não fazer o que nós achamos que ele tem de fazer. Mas, Presbítero, será que teria um exemplo na Bíblia que me ajudaria a entender melhor? A forma como Deus age? Tem e eu vou te mostrar a partir de agora. Nós vamos ver agora dentro da Bíblia, quando Deus nos dá, não nos dá, melhor dizendo, as respostas que nós queremos. Por que ele não faz dessa forma? Irmãos, no segundo ano da saída dos israelitas, lá do Egito, você vai lembrar, lá a história de Moisés, muito famosa. Quando eles ainda caminhavam ali pelo deserto do Sinai, Deus deu uma tarefa para Moisés e também para o povo. Então, relembre comigo a história. Eles saíram lá, o faraó mandou eles irem embora, foram libertos da escravidão, aí teve toda aquela perseguição, atravessa o Mar Vermelho. Passa um determinado tempo e Deus chama Moisés e fala, olha, eu tenho uma tarefa para vocês. Diz o texto em Números capítulo 1, versículo 2, o seguinte, levantai o censo, censo é uma contagem de população. Então, Moisés, faça uma contagem de todas as pessoas da congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, depois ele tem algumas regras mais à frente, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça. Talvez você pense o seguinte, presbítero, isso parece uma ordem normal para mim, não tem nada a ver com o assunto desse vídeo. Mas preste atenção, alguém poderia dizer, e até o próprio Moisés, mas senhor, o senhor que abriu o Mar Vermelho, que tirou o povo da escravidão no Egito com grandes demonstrações de poder, que deu o maná para a gente, que sustentou cerca de um milhão, mais de um milhão de pessoas depois das contagens. Essa é uma estimativa da quantidade de pessoas ali no deserto? O senhor não poderia simplesmente chamar Moisés e dizer quantas pessoas existiam ali, resolvendo esse problema, ao invés de dar trabalho para o povo que já estava ali no deserto? Será que Deus não poderia fazer isso? Evidentemente, Deus não poderia dizer a Moisés, olha, Moisés, vem cá, eu tenho a soma de todo o povo para você, eu vou te passar, a soma é tal, 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 tal. Irmãos, Deus poderia fazer isso de fato. Numa simples revelação, o senhor poderia dar esses números, poupar trabalho, poupar energia a todos. A resposta é clara, ele poderia, mas ele não fez. Agora você tem que perguntar comigo, por que Deus não dá sempre as respostas de uma forma mais simples para a gente? A Bíblia nos aponta que Deus delega ao ser humano certo número de tarefas que é o ser humano quem deverá fazer. Deus não vai fazer essas tarefas, por quê? Porque elas têm objetivos, elas têm ali propósitos dentro do plano de Deus e ele não fará aquilo que não é para ele fazer. Não faz parte do seu plano que ele interfira de maneira sobrenatural nessas tarefas específicas. Por exemplo, quando precisou abrir o mar vermelho, aí é com Deus. Agora, essa contagem, quem deveria fazer? Moisés e o povo. Essas tarefas e essas coisas que nós passamos difíceis no mundo, muitas delas têm objetivos diversos dentro do propósito do senhor. Então, ele não colocará a sua mão nelas. Ele pode, mas não as faz, pois confiou a realização delas ao ser humano e mais, ele deu recursos para o ser humano fazer. É como se Deus tivesse dado para você um carro e você tem que entrar e dirigir. E aí muita gente fica de fora do carro e pensa, nossa, mas Deus podia dirigir esse carro para mim, né? Facilitar a minha vida. Não! Eu e você que temos que dirigir o carro. Os motivos que fazem Deus agir assim são muitos. Deus tem motivos de ensino, pedagógicos. Deus ajuda pessoas a crescer também com suas experiências. Deus usa experiências de uma pessoa para abençoar outras e por aí vai. Então, veja que o senhor tem planos até nas problemáticas de vida que nós passamos. Agora eu quero ver aqui com você o exemplo de Moisés. O que Moisés fez diante da ordem e diante dos recursos que Deus deu a ele e ao povo? Moisés, sabedor de tudo isso que eu já expliquei, ele age com sabedoria e simplesmente obedece a Deus fazendo a sua parte. De acordo com a ordem do Senhor, ele vai contar o povo de cada tribo, um por um, o que não deve ter sido nada fácil de ser feito naquela época com os recursos mínimos que eles tinham ali no meio do deserto. Precisamos entender, queridos, que Deus tem processos que ele estabeleceu para o bem do ser humano, para o seu crescimento. E tem mais um elemento que a gente precisa inserir aqui. Infelizmente, por causa do pecado, o ser humano pega os recursos, os processos que Deus deseja para o ser humano e usa mal e faz errado por causa das problemáticas que o pecado vem causando. Causa problemas que não precisariam existir. Vamos dar um exemplo aqui? Olha só, o mundo tem recursos, na sua opinião, suficientes para que nenhuma pessoa passe fome? Querido, se você já leu algum estudo sobre fome, sobre produção de alimentos, você vai perceber que existem recursos no mundo, terra, suficiente e alimentos produzidos, inclusive uma quantidade enorme que vai para o lixo todos os dias e que seriam suficientes para que ninguém, nenhuma pessoa nesse mundo passasse fome. Agora, a resposta aqui é simples. Tem recursos, mas por que as pessoas passam fome? Irmãos, aqui muitos colocam a culpa em Deus, mas é o próprio ser humano que é egoísta e não obedece orientações do próprio Senhor. Faz mal o uso dos recursos. Usa muito desses recursos de forma egoísta. Vamos dar um exemplo prático aqui? As guerras que existem no mundo usam bilhões e bilhões de dólares que poderiam ser destinados a gerar muita coisa boa nesse mundo, não é verdade? Medicamentos, mais produção de alimentos, ajudas humanitárias. Agora, a culpa é de quem? De Deus quem deu os recursos ou do homem que não usa de acordo com o plano de Deus? Evidentemente que a culpa não é do Senhor. Olha esse exemplo. É como se alguém tivesse uma garrafa de água. Eu tenho uma garrafa de água aqui e eu vejo duas pessoas que estão com sede e eu vou lá e dou a garrafa de água para uma delas. Eu dou na mão de uma delas e digo, olha, divida essa água com a outra pessoa, assim vocês dois vão matar a sede de vocês. Mas essa pessoa resolve não dividir. Logo, uma delas vai continuar com sede. Aí o que as pessoas dizem? Dizem que a culpa é de quem deu a garrafa de água e não de quem não a dividiu. Absurdo, não é mesmo? Mas é exatamente o que acontece com o Senhor. Assim, eu creio que Deus não resolve logo as situações complicadas desse mundo porque grande parte delas depende do nosso trabalho e do nosso empenho. No uso de recursos que Deus nos deu. Na compreensão de planos que o Senhor tem colocado diante de nós. Depende de arregaçarmos as mangas também e trabalhar. De fazermos a nossa parte de acordo com a vontade de Deus revelada a nós. Agora, quanto à parte que é de responsabilidade de Deus, irmãos, Fiquemos tranquilos, pois Deus não falhará, não atrasará, não fará pela metade ou mal feito, mas fará como sempre fez e faz. Tudo de forma perfeita. E não nos esqueçamos também que Deus estabeleceu um juízo, onde Ele julgará cada pessoa pelo bem ou mal que fez e que não fez, porque as omissões também são pecado. Toda justiça será feita, toda colheita será colhida. O Senhor disse em Gálatas 6, 7, Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então, vamos descansar a nossa mente e vamos para cima. Vamos fazer o que cabe a nós. Vamos confiar em Deus, que Ele nos ajuda também e faz a parte dEle. E vamos saber que o Senhor também fará uma justiça e que tudo será realizado conforme a justiça de Deus. E aquilo que foi feito errado será, sim, punido na presença do Senhor. Bom, você que quer avançar no estudo bíblico, lembrando a você, link dos nossos cursos aqui no primeiro comentário fixado. E eu vou deixar mais um estudo aqui de um problema que também muita gente levanta. Prosperidade a homens maus. Por que Deus dá isso para esses homens? Vamos entender tudo nesse próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus. Fica com Jesus.